Vem aqui na vila, no Praia do Forte, você é com a rainha, com a Luana, pô, acabei de receber dois carinhos aí de duas famílias bem legais, muito legal, essa corrente massa é muito legal, essa corrente é corrente do bem, essa corrente é pra sempre, valeu, obrigado por esse carinho, o tempo todo recebendo o carinho de você. Eu lembro do nosso papo, de vir me convidar pra uma pizza, pois é, falamos tanto de pizza, pra saber, vamos comer uma pizza galera, vamos rainha, vamos comer uma pizza rainha, pode de vez em quando, pode comer uma pizza, senão você sabe que eu conto. E aí Luana, conta mais, vem cá, não pode, mas de vez em quando, vem, é, de vez em quando pode estudar e segue as dicas do doutor, bora, quer saber, vamos detonar uma pizza agora, eu sempre falo pra vocês, o caminho do meio, né, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né, pois é, vou te falar uma coisa, eu tô limpinho demais, tô fazendo muito certo, faz tempo, né, muito certo. Vamos dar uma puxadinha pro erro aí, pra equilibrar. Então tá aí galera, a família de passeio aqui na vila, vamos detonar uma redonda. Acordando aqui na vila, eu fui abordado por uma família super simpática, que são meus, que me acompanham com vocês, uma constelação das antigas, que escolheu ser feita, uma turma grande, aliás, quando vocês virem o snap, um abraço aí a vocês, e me raptaram, disseram que não, para cá, se você estiver procurando na pizzaria, é essa aqui. A massa mais fininha é a melhor, é essa aqui que tem que valer, é essa aqui que tem que valer, é Lulô. Bem derretido aqui. Então vamos cometer o crime, que seja perfeito, é uma pizzaria boa, né. Galera, eu vou falar, tô até excitado, tô todo esquisito. Faz muito, quantos meses que comemos pizza? Faz um ano, eu acho. Um ano? Faz um ano. Eu amo pizzas. Faz um ano. Não, não faz um. Eu pedi alguma coisa, não é possível, mano, não é possível, não é possível, vou comer duas. Tirou a pizza, tô nervoso, tô agitado. Vou comer duas. Quem duvidava, tá aqui, ó, dá uma giradinha. Galera, atum, manjericão e cogumelos. Olha aqui, ó, outro carinho, ó. Oi, gente, mais uma estrelinha de Salvador. Saiu de casa porque falaram que eu tava aqui na vila, correu pra cá. Juliana Boni, ela pediu pra você mandar um beijo pra ela. Juliana Boni, você é estrelinha, querida? É estrelinha, sim, tá vendo amiga. Pronto, já disse. E ó, galera, Juliana, acabei de falar o povo, talvez o povo não acredite, eu tô, não tô comendo uma pizza. Tá, tô comendo uma pizza, gente. Agora me fala uma coisa, você que é daqui, essa pizza é muito boa. É muito boa. Tá aqui, ó, Fabiana aqui de Salvador. E a tua amiga? Juliana Boni. Juliana Boni. Olha, tô sabendo que se eu não dou um outro beijinho pra Regina Vivas, o negócio ia pegar, né? Se não, ia me matar. Maria Regina e Regina Vivas, mãe e filha. Maria Regina e Regina Vivas, mãe e filha, estrelinhas, adoro isso. E a família aqui do, bom, eles vão saber quem são, do Escolhi-se Feliz. E quando alguém me fala Escolhi-se Feliz, é estrela antiga, estrela do comício do Snap. Vou bater um papo cabeça pros nossos seguidores sobre esse negócio de Escolhi-se Feliz. Eu devia ter, parei, né? E, obrigado, a pizza, a dica da pizzaria foi excelente, a pizza é incrível. Eu não sei se são esses 8, 10, 1 ano aí que você tem que comer pizza. Não, não, mas ela é especial, massa fina. Bora agora, né? Só ano que vem, pizza. Mentira, mais algumas vezes. Deixa rolar.